Bem vindo ao canal Vida Real Sandra Quero falar para você sobre os benefícios da borra de café É a sobra, aquele restinho que fica no quadro que você joga fora Esse daqui é a sobra, aquela já está reciclada Eu coloquei ao sol para secar Você coloca de manhã, a tarde ela já vai estar assim Parecendo do jeitinho que você pega e tira do pacote Você pode estar usando ela assim, reciclada, porque é que você já iria fora Ou diretamente do pacote, normal, antes do uso Inclusive ela vai ter mais propriedades do que ela está aqui Ela é antioxidante, ela pode ser usada para vários fins E vai te ajudar muito aí se você tem acne Porque você pode fazer uma esfoliação na sua pele com ela É só você misturar a borra de café com o óleo de coco Ou você pode utilizar ela com um pouquinho de mel Ou com azeite de oliva Fazer uma esfoliação na pele Deixa agir por 5 minutinhos, lava e retira normalmente Você pode estar desentupindo a sua pia com isso daqui Você joga a borra de café na pia e lança a água logo em seguida Ela vai puxar toda a gordura, ela vai eliminar todos aqueles resíduos que ficam ali no encanamento É ótimo como fertilizante, como nós já estamos acostumados a utilizar Tanto ela assim no pó, como se você diluir 100 gramas em 1 litro de água E colocando em volta da sua planta Gente, a borra de café, ela é riquíssima em nitrogênio É por isso que é utilizada como adubo Como adubo natural para as suas plantas Talvez você não sabia a utilidade dela, a função Mas ela é rica em nitrogênio E o nitrogênio mantém as folhagens da sua planta sempre verde e firme E eu quero dizer para você Que além de esfoliar, você pode estar fazendo tratamento anticelulite com ela Você mistura um pouquinho de água morna Você passa na sua pele, deixa agir por 10 minutos Incha água e você vai repetir esse processo duas vezes na semana E dentro de um mês você vai começar a ver resultado Enfim, a borra de café, ela vai muito além do que um simples adubo Então você tem ela como um aliado aí no seu dia a dia Então faça uso da borra de café, tanto assim reciclada Como normal, sem usar, como direto do pacote Que vai ter o mesmo resultado Inclusive nas plantações, nas hortas Que você colocar Você vai ver que as folhagens vão estar sempre verde e vistosa Porque ela ativa Ela ativa isso na sua planta Então tá aí a dica Não jogue mais fora Faça uso E você vai ver aí que o resultado vai te surpreender E aí Obrigado.